A insegurança da mulher no mercado de trabalho aumenta na medida em que os assédios se tornam mais comuns e corriqueiros. Dentro de um ambiente corporativo, a gente pode caracterizar o assédio moral e o assédio sexual como condutas que constranjam o funcionário. No caso do assédio moral, esse constrangimento pode ser sobre a vida pessoal dele e tudo mais. Agora, com relação ao assédio sexual, é quando essas condutas sejam reiteradas, sendo por um superior hierárquico ou não, e essas condutas visam ter uma vantagem sexual. Na situação do assédio moral, o que a gente pode dizer é umas condutas de constrangimento desses funcionários por superiores, perguntas vexatórias, diminuindo o funcionário no ambiente de trabalho. Já no assédio sexual, a gente puxa para o lado feminino. Acontece, na grande maioria das vezes, com as mulheres, onde, pelo fato de se arrumarem para trabalhar, ou até mesmo o bom dia, o cumprimento, a naturalidade do dia a dia, isso pode trazer aí uma conotação sexual e a pessoa entende de forma errada. E aí acaba transformando isso em um assédio, constrangendo ela no ambiente de trabalho. Dados divulgados pela Justiça do Trabalho mostram mais de 6 mil ações relacionadas ao assédio moral no trabalho por mês. A estimativa considera o volume de processos em execução de 2022, quando foram ajuizadas cerca de 77 mil ações trabalhistas em todo o país. Já os casos de assédio sexual contabilizam 4.500 processos por ano, uma média de 378 ações por mês. Sempre acho que a culpa é nossa de estar sendo assediada, é uma situação muito constrangedora, tem a ver muitas vezes com o poder que o chefe ou o assediador tenha sobre essa pessoa no ambiente de trabalho. Então, assim, a denúncia é muito importante. É necessário que procure o RH da empresa para fazer essa denúncia. Não existe um ambiente específico, pode ser uma pessoa de confiança dela dentro da empresa que possa ajudá-la a estar levando essa denúncia adiante, dentro do ambiente de trabalho. Se isso não for resolvido, aí a conduta tem que ser outra, principalmente um boletim de ocorrência, caso isso tenha alguma situação que constrange a vida pessoal dela. Então, ela pode fazer um boletim de ocorrência, levar isso para um lado criminal para denunciar esse assediador. E, além disso, ela pode entrar com um processo trabalhista e a empresa vai responder sobre isso, porque a conduta da empresa é proteger essa pessoa que está passando por essa situação. A atitude que essa empresa deve tomar, de acordo com constatando que houve um assédio, é imediatamente demitir esse assediador. Então, assim, se a empresa tomar essa atitude, tudo ok, né? E a pessoa vai decidir se ela tem interesse de dar continuidade nisso, civil ou criminalmente. Porque não fica só no ambiente de trabalho, pode ser que isso se estenda. Se não for dessa maneira, se a empresa não tomar nenhuma atitude, o que o funcionário deve fazer é procurar um advogado de sua confiança para dar entrada em um processo que chama rescisão indireta. O processo de rescisão indireta, ele é extremamente importante. Por quê? Ele garante que o funcionário receba todos os direitos como se ele tivesse sido mandado embora. Nesse caso, ele vai mandar a empresa embora. Então, é muito importante que ele produza provas para ter o seu direito assegurado. Essas provas podem ser produzidas através de filmagens, gravações, conversas de WhatsApp, ou até mesmo relatar por escrito o que aconteceu nessa conduta assediadora. É muito importante que o funcionário tenha coragem para fazer a denúncia, porque se a empresa não tomar nenhuma atitude, ele mesmo pode tomar a atitude, que é o processo de rescisão indireta com o advogado. Buscar ajuda nem sempre é fácil, mas saiba que o amparo é certo. A grande maioria dos casos de assédio sexual e assédio moral são com as mulheres. Então, é muito importante que essas mulheres não se sintam culpadas, tá? Porque a culpa nunca é sua. Você pode se arrumar para trabalhar, você pode tratar muito bem as pessoas no seu ambiente de trabalho. Infelizmente, muitas vezes, isso pode ser mal interpretado. Então, a culpa não é sua. Tenha coragem, denuncie, procure o RH da empresa, procure um advogado da sua confiança, não peça a demissão da empresa. Você tem que ter os seus direitos assegurados. Legenda Adriana Zanotto